Música O Acre terá leilão de gado transmitido pela TV para todo o Brasil. O primeiro mega leilão será realizado no início do mês de dezembro. O primeiro mega leilão de gado no Acre transmitido pela TV será realizado no dia 4 de dezembro no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco na capital. O anúncio foi feito em evento na Fazenda Nova Era, em Senador Guilmar, com a presença dos maiores pecuaristas do Estado. O leilão será promovido pelo Grupo Estância Bahia, uma das maiores empresas promotoras de leilões de gado de corte e de produção. Por que o Acre foi escolhido para esse evento tão importante, tão grandioso? Nós estamos muito alegres de termos sido convidados pelo Zé Carlos Bronca, pelo Júnior Leite, para conhecermos um pouco melhor a pecuária acriana. Estamos extremamente empolgados e impressionados com o que nós aqui vimos. Primeiro, uma pecuária extremamente produtiva, profissional e que nos impressionou também pela qualidade do gado, pela qualidade das terras e pela competência dos produtores. Segundo o representante dos criadores do Estado, o leilão é uma grande oportunidade para mostrar o potencial agropecuário do Acre. O que ela vai poder divulgar da pecuária acriana para o Brasil, nível nacional, o que a pecuária ganha, em termos de organização, nós vamos ter uma oportunidade única. O Grupo Estância Bahia, há mais de 20 anos, possui moderna estrutura para leilões e eventos de grande porte. A empresa, sediada em Mato Grosso, é recordista na venda de gado em todo o país. O diretor da empresa diz que o leilão do Acre vai contar com uma grande estrutura. Nós vamos poder proporcionar para o Brasil um conhecimento melhor e maior do que é a pecuária acriana e do que é o Acre. O Acre é produtor de carne, o Acre é produtor de alimentos, o Acre é produtor de oportunidades e negócios. Este leilão será transmitido para todo o Brasil pela TV Terra Viva, que é uma televisão que transmite eventos, leilões para todo o Brasil. Então é dia 4 de dezembro, às 18 horas, aqui horário do Acre, no Parque de Exposições. E nós estamos muito felizes por essa data. O Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha no site agazeta.net. Continue aqui na TV Gazeta porque está chegando o Rogério Benceslau com o programa Gazeta Entrevista. Uma boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.